Filho de um lar muito pobre, nasce em 2 de abril de 1910, Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier. De família católica, Chico tinha em sua mãe uma referência de amor e proteção e em 29 de setembro de 1915 ela desencarna. Seu pai então separa os nove filhos entre parentes e amigos e Chico fica com sua madrinha, que reagia muito mal às conversas incompreensíveis do menino com golpes de vara de marmelo. Entre uma surra e outra, enterrava garfos na barriga do afilhado. Nem o padre Sebastião conseguiu fazer de Chico um garoto normal. Após as confissões, preces e penitências, Chico conversava com a mãe, já morta, via hóstias cintilantes na comunhão e tornava-se assim o assunto mais exótico da cidade. Quando Chico estava com 7 anos, seu pai se casou com Cidália, com quem teve mais 6 filhos. E a nova madrasta, desde o início, reuniu toda a família. Com 9 anos, começou a trabalhar na fábrica de tecidos e, por insistência de Cidália, iniciou o curso primário. Em 1922, no centenário da independência, a redação de Chico recebeu menção honrosa do governo de Minas Gerais. Chico concluiu o primário em 1923, após repetir a quarta série em função de problemas respiratórios, devido à poeira do algodão na fábrica de tecidos. Nos dois anos seguintes, o garoto trocou a tecelagem pelo bar do Dove. Varria o chão, lavava a louça e cozinhava. E em 1926, foi trabalhar no armazém do seu padrinho e trabalhava muito além do normal. A primeira experiência no Espiritismo se deu em 1927, com a presença do casal Perácio e juntos fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Cidália, antes de desencarnar, pede a Chico que não deixe o pai, novamente, se separar dos filhos. Chico gostava de se refugiar na beira da represa para rezar e um dia teve sua conversa com Deus, interrompida pela visita de uma cruz luminosa. Percebeu, a poucos metros, a figura de um senhor imponente, vestido com túnica típica de sacerdotes. O recém-chegado foi direto ao assunto. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons Espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas, para isso, é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os três pontos básicos para o serviço. Diante do silêncio do desconhecido, Chico perguntou, Qual o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. O roteiro, então, estava escrito. Restava ao jovem de Pedro Leopoldo seguir as instruções. Vite, finalmente. Lá surgias, ao fim de uma rua bem cuidada, com o passo cansado. Essa de Queiroz. Em 1932, aos 22 anos, Chico lança a primeira obra mediúnica, Parnasso de Alentum. Uma coletânea de poemas de Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Castro Alves, entre tantos outros. Para essa psicografia, foi preciso aulas particulares de português, pois os textos eram muito complexos. Todos os direitos autorais foram revertidos para a Federação Espírita Brasileira, repetindo sempre, ao longo de seis décadas. O livro não é meu, é dos espíritos. Chico também gostava de futebol, e em 1933 foi um dos fundadores do Pedro Leopoldo Futebol Clube. Nesse período, trabalhou no armazém de seu padrinho até 1935, e foi contratado pela Fazenda Modelo como auxiliar de serviços gerais, sendo efetivado como servidor público federal, atuando como escrevente datilógrafo. Até sua aposentadoria, nunca faltou a um dia de trabalho. Na Fazenda Modelo, Chico participava, todas as quartas-feiras à noite, de reuniões com a família. Em 1940, Chico Xavier teve problemas renais, e, aliviado com a melhoria após tratamento médico, compôs uma letra de música, atribuindo a autoria a uma amiga, para evitar assédio da crítica. O livro Paulo e Estevam foi finalizado em 1941, e seu processo de trabalho durou oito meses. Escrevia no porão da casa do patrão, após o expediente, de 17h15 até uma hora da madrugada. Através de seus olhos espirituais, Chico revia cenas de dois mil anos atrás, da vida dos apóstolos do Cristo, imagens da Roma Antiga, e preenchia as páginas em branco, com textos assinados por Emmanuel. Depois, passava limpo, e datilografava tudo em máquina emprestada, e apagava o que tinha escrito a lápis, para reaproveitar o papel. Em 1943, surge André Luiz, nova entidade espiritual, iniciando seu trabalho com Chico, através do livro Nosso Lar. No ano seguinte, Chico foi alvo de um processo, junto com a FEB, oriundo da família de Humberto de Campos, que exigiam explicações sobre publicação de obras mediúnicas, assinada pelo escritor, já que detinham os direitos autorais. Após polêmica nacional, o juiz setenciou que os direitos da pessoa acabam após a morte. Paralelo a esse processo, um repórter e um fotógrafo de grande revista da época, chegam em Pedro Leopoldo, a fim de desmascarar o homem Chico. A reportagem denegria sua imagem e o acusava de charlatanismo. E toda a saga só foi desvendada e divulgada 30 anos depois. Em 1947, Chico completa seu primeiro combinado com Emmanuel, 30 livros. Nesse tempo, por mais de 15 anos, Chico e seu irmão André trabalharam juntos nas reuniões públicas do Centro Espírita, que terminavam entre 3 e 4 horas da madrugada e despachando as centenas de correspondências que chegavam diariamente. E em 1952, Chico Xavier funda o Grupo Meimei. Valdo Vieira surge na vida de Chico em 1955, dizendo receber mensagens do espírito André Luiz, que aparece aos dois naquele instante. Chico e Valdo se olham. Esse aí é o seu André? É. Mas este aí é o meu. O segundo combinado com Emmanuel, de 60 livros, se dá em 1958, com o livro Evolução em Dois Mundos. E também neste ano, o sobrinho de Chico o acusa publicamente de mistificador. Chico permaneceu calado para preservar a família e no final do ano é transferido para trabalhar em Uberaba. e no final do ano. E no final do ano. Legenda Adriana Zanotto Em janeiro de 1959, Chico muda para Uberaba e foi morar com Valdo Vieira, ainda estudante de medicina, com quem, em parceria, já tinha lançado livros. Em 18 de abril, Chico, Valdo e amigos fundam oficialmente a Comunhão Espírita Cristã. Chico trabalhou até janeiro de 1961 na Fazenda Experimental Getúlio Vargas, atual Parque Fernando Costa. Sua aposentadoria foi por invalidez devido à moléstia incurável em um dos olhos. Chico costumava chegar ao Centro Espírita meia hora antes da abertura dos portões. E após escolher os oradores, entre os companheiros espíritas, se refugiava num pequeno quarto destinado ao receituário, onde passava para o papel as receitas do doutor Bezerra. Muitas vezes atendia a 300 pessoas por noite. Depois de quatro horas aproximadamente, voltava para a mesa, fechava os olhos, segurava o lápis e as frases se espalhavam pelo papel por mais quatro horas. Quando a reunião acabava, Chico convidava os mais resistentes a tomar chá. Em 1965, Chico, Valdo e mais dois amigos viajam para Washington e Nova York para inaugurarem o primeiro Centro Espírita dos Estados Unidos. Em seguida, aterrissaram na França. Chico, é claro, fez questão de visitar o túmulo de Allan Kardec. Depois foram para Portugal. Chico, visita Zé Arigó na cadeia de Conselheiro Lafayette. Quando ele foi preso, acusado de prática ilegal da medicina, usando sua mediunidade para curar as pessoas de graça. Após completar 40 anos de mediunidade, Chico receberia em sessões públicas, todas as semanas e em série, os recados de mortos para a família. Muitos céticos seriam convertidos. Em 1968, Chico recebeu o título de cidadania da cidade Pedro Leopoldo e, dias após de uma entrevista de Chico ao repórter Saulo Gomes, o repórter volta a Uberaba para saber do entrevistado sobre a sua reação. Pelo programa do nosso caro Saulo Gomes, eu pude ver como é que a mão funciona, como é que o corpo fica, porque eu não sabia. Isso também foi muito interessante. A entrevista fez tanto sucesso que acabou sendo exibida em quase todas as capitais. Em 1969, Chico Xavier psicografa o centésimo livro. Cumpre então o acordo assumido com Emmanuel. Chico ouviu uma contra-ordem de seu guia e ficou perplexo, onde Emmanuel diz que os mentores determinaram que a atual reencarnação de Chico seja desapropriada em benefício da divulgação espírita cristã. Chico trabalharia com as mensagens e livros enquanto seu corpo aguentasse. Em 1970, Chico participa do programa da TV Tupi, Cidade contra Cidade, e o prêmio era uma ambulância. Uberaba venceu São José do Rio Preto. Considerado por muitos como um divisor de águas do movimento espírita no Brasil, também na TV Tupi, o programa Pinga Fogo, com Chico Xavier, foi transmitido simultaneamente via rádio do mesmo grupo e atingiu índices elevadíssimos de audiência. Chico teve duas participações no mesmo ano, em julho. Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. E em dezembro, devido ao sucesso do programa anterior. Na segunda Bienal Internacional do Livro em São Paulo, a fila até Chico Xavier assumiu proporções descomunais. Quase 1.500 pessoas se esforçaram para chegar a ele. Em 1973, Chico foi à atração, em 3 e 4 de agosto, no Clube Atlético Ipiranga, em São Paulo, onde autografou 2.243 livros após 18 horas de maratona. A Câmara Municipal de São Paulo se transferiu por um dia para o Ginásio do Pacaembu, para entregar, em sessão especial, o título de cidadão paulistano a Francisco Cândido Xavier. O ginásio ficou lotado. 8 de novembro de 1974, Chico Xavier recebe o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Em 1979, a sentença do juiz Orimar de Bastos causou alvoroço. A mensagem que Chico Xavier psicografou, onde a própria vítima, após sua morte, vem revelar e fornecer dados ao julgador para sentenciar. O caso repercutiu até no exterior. Quando Chico completou 70 anos, já eram 10.000 cartas psicografadas por ele. E já eram também 2.000 as instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas, graças aos direitos autorais dos livros vendidos ou das campanhas beneficentes promovidas por Chico Xavier. Em 1981, é indicado ao Prêmio Nobel da Paz, em campanha nacional, embalada por mais de 2 milhões de assinaturas. À sombra do abacateiro, Chico revivia a atmosfera mágica do cristianismo, contagiando a todos pela sua simplicidade e sua humildade junto aos filhos do Calvário, no templo da Mãe Natureza. Chico amava os animais, conversava com eles, parecia entendê-los, chorava quando um deles adoecia, amava as flores, a chuva, os pássaros. Aos 81 anos, com sucessivas crises de angina, abatido por duas pneumonias graves e castigado por uma catarata crônica, Chico Xavier vivia em repouso e, por recomendação médica, já não participava de sessões espíritas. Chico tinha dois filhos do coração, Eurípedes e Vivaldo. Em fevereiro do ano de 2000, Chico foi eleito o mineiro do século. Recluso, doente, afastado dos holofotes, Chico continuava vivo, firme e forte na lembrança do público. No ano seguinte, ele foi internado com pneumonia dupla, em estado grave, no hospital de Uberaba. O país festejava a conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo de Futebol, em 30 de junho de 2002, quando o coração de Chico parou. Cerca de 120 mil pessoas foram se despedir de Chico. Na porta do cemitério, o caixão foi recebido com uma chuva de pétalas, de 3 mil rosas lançadas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Verdade irrefutável mesmo é que Chico, um menino pobre e mulato do interior de Minas, filho de pais analfabetos, se transformou em mito, venerado, idolatrado, atacado, perseguido, um ídolo popular. Ao longo de 92 anos de vida, 74 deles dedicados a servir de ponte entre vivos e mortos, Chico escreveu 412 livros, vendeu quase 25 milhões de exemplares e doou toda a renda em cartório a instituições de caridade e dizia que os livros não lhe pertenciam, que não escreveu livro nenhum. Eles escreveram. Música 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 Música